O som do piano provoca sensações extremas, desde tranquilidade, paz e relaxamento, com suaves toques, até suspense, atenção e agitação com estes momentos de velocidade e explosão. Sons deste instrumento tão elegante, charmoso, que juntos formam uma melodia única. A música clássica que faz bem para o ouvido e para a alma e que é apreciada por muita gente em todo o mundo. Em Blumenau existe um grupo que incentiva a arte do piano. São quatro pianistas que formam o Clube do Piano. A gente se reunia para debater e discutir música e veio para a gente a ideia, em 2012, a gente realizar o primeiro concerto para divulgar o nosso trabalho e divulgar o repertório que a gente estava fazendo. Vitor é o mais novo da turma, tem apenas 16 anos. Outro componente de 18 anos agora está estudando em Curitiba. Mas foram os mais experientes, Thiago e Paulino, que começaram o clube há quase três anos. E nesta quarta-feira eles vão fazer o segundo concerto do Clube do Piano. O espetáculo vai ser às oito horas da noite, o palco principal do Teatro Carlos Gomes. E a ideia é elevar o nível dos quatro na forma de tocar piano e da interpretação, da técnica e todas as questões relacionadas a isso. E às vezes a cidade não sabe que isso existe ou que essas pessoas existem, que existe algo com uma qualidade como isso por aqui. Desmistificar um pouco o teatro e mostrar que é um ambiente que não é elitizado financeiramente, nem só realmente culturamente elitizado. Mas que todas as pessoas podem ter acesso à cultura, podem ter acesso ao instrumento. Trazer cada vez mais o público ao encontro do piano. Todos os quatro componentes são apaixonados pelo que fazem e durante o ensaio já mostram o que estão preparando ao público. No concerto desta quarta-feira o quarteto pretende encantar a todos com músicas de artistas conhecidos, como Chopin e Liszt, mas também com composições próprias. A previsão é de uma hora e meia de show. As entradas custam R$ 25,00 a inteira e R$ 12,50 a meia entrada. Para quem aprecia arte, cultura e música, tudo feito aqui em Blumenau é a oportunidade de assistir um concerto de artistas pratas da casa. Pianistas que além de executar as notas musicais, fazem da música uma verdadeira história, contada e interpretada. A forma de transferir o peso do corpo para o piano, a forma de resolver as frases, isso na verdade é bem mais importante do que as notas que estão escritas. Porque a gente tem que fazer alguma coisa com elas e dar sentido para o que está escrito na partitura. E isso é totalmente parte do pianista.